Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra você, de fato, o que tem no nosso treinamento. Como você já sabe, hoje somos os maiores no mercado de rifas online, entregamos a solução completa. Somos os únicos, de fato, que entregamos a solução completa com site pronto, sem mensalidade, sem taxas, sistemas de divulgação, um robô com seis funcionalidades de WhatsApp, disparo de WhatsApp e publicidade no Instagram e mais um treinamento do absoluto zero. Eu te ensino tudo. Se você der uma olhada só no nosso canal aqui, já tem dezenas de vídeos ensinando estratégias, mas você vai receber um treinamento completo que te guia do zero até o sucesso, até o faturamento alto com o mercado de rifas online. Hoje nós temos mais de 2.500 alunos que estão ganhando dinheiro no mercado, que estão tendo resultado seguindo o nosso treinamento. Então, só pra te mostrar, hoje, em fevereiro de 2022, lançamos a versão 3.0 do nosso site, que entregamos pronto. Você gerencia todo o site, você troca tudo de uma forma muito simples e fácil, você gerencia as suas rifas, você cria as suas rifas aqui e adiciona valores, gerencia pagamentos, recebimentos, você não paga um centavo de taxa. Tudo que as pessoas comprarem é 100% seu, o lucro da rifa é 100% seu. Além de te ensinarmos, de fato, como que você faz cada etapa do processo. Então, vamos lá que eu vou te mostrar como é o nosso treinamento. Só te pedir pra deixar o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou do treinamento, comenta alguma sugestão, algum assunto que vocês querem saber, que eu vou sempre analisar e trazer vídeo novo pra vocês aqui. Não deixem de se inscrever no canal também, que é muito importante. Todos os dias nós estamos postando vídeos novos com dicas de como que você pode, de fato, alavancar, ganhar dinheiro, transformar o mercado de rifas é um negócio de sucesso pra você. Beleza? Então, vamos lá que eu vou abrir aqui o treinamento. Então, você faz o login, né? Quando você compra, você recebe os dados pra fazer o login no treinamento. E aqui dentro, ó, existe duas versões do treinamento. Essa versão 2.0, ela foi liberada agora esse ano, tá? Nós já temos um ano e meio de mercado. Foi liberada a versão 2.0 e olha só. Atualmente, são oito módulos, onde esse módulo é um módulo bônus, tá? Que você pode adquirir junto ao produto, que é um curso do Marketing Digital do Zero. Eu te mostro como eu fiz, já, sequencialmente, faturamento de mais de sete dígitos ao longo dos meus oito anos de experiência no mercado digital. Então, aqui, nós temos vários módulos. Você pode assistir, por exemplo, o módulo 1, que é a estratégia base, né? Ele te ensina aqui, eu vou te ensinar o que que você tem que preparar a sua base pra você crescer o seu negócio. O que que você tem que se preocupar na construção? Como que você vai montar, estruturar o seu negócio? Qual a estratégia que você vai seguir? Aí, nós temos diversos módulos, ó. Aqui, eu vou pro módulo 1. Esse era o módulo 0, na verdade, né? Que é a estruturação da base. Aqui, eu te ensino a configurar o site. São vídeos prontos, objetivos, se ensinando cada etapa de construção do seu site, ó. Você vai entender cada menu, como que você vai configurar cada menu, como que você vai personalizar, como que você vai trocar uma logo, trocar uma imagem, configurar uma opção de recebimento, pagamento, enfim. Tudo do absoluto zero. E sabe o que é legal? Aqui tem os vídeos de suporte, tá? Os vídeos de suporte. E aqui embaixo, você tem um botão, ó, pra acessar o canal de suporte. Nós temos um canal que sempre que você precisar, você pode acessar esse canal de suporte. Deixa eu pausar esse vídeo aqui. E ele tem a base de conhecimento, que é onde você mesmo pode vir aqui e pesquisar algum termo, tá? Específico do que tá acontecendo com você. Ou você pode vir aqui e abrir um ticket de suporte, tá? É bem fácil, você clica em novo ticket, preenche as informações, isso cai pro nosso suporte e no máximo até duas horas úteis você vai ser respondido. E quando você cair no ticket de suporte? E existe uma necessidade de contato via WhatsApp, a nossa equipe entra em contato com você. Nós temos uma equipe que eu vou inclusive mostrar agora aqui a nossa estrutura, aqui a nossa estrutura de atendimento. Algumas pessoas já foram embora devido ao horário, mas nós temos aqui então uma equipe disponível pra te atender sempre que você precisar, tá? Então, essa é a estrutura do treinamento. Deixa eu mostrar um pouco mais. Então aqui, ó, módulo 1, configurando o seu site. O módulo 0 é a base, a estratégia. Eu te ensino a pensar, encontrar os melhores caminhos, quais os melhores produtos pra você criar a RIFOR, como você vai criar a estratégia de definir valores do seu bilhete. Nós te damos uma calculadora, só te mostrar aqui, tem um vídeo aqui embaixo falando sobre ela também. Você pode acessar uma calculadora, você vai acessar ela online, ó. E aqui você preenche as informações, qual o valor do seu prêmio, qual a verba de anúncio você vai fazer e quanto você quer lucrar. Essa calculadora já te dá a estratégia pronta, tá? De quantos números você vai fazer, qual o valor de cada bilhete pra você pensar. Aqui no módulo 2, nós falamos sobre os robôs de divulgação. Nós te entregamos robôs de divulgação, que enviam mais de 18 mil mensagens via WhatsApp, robô de extração de contatos no WhatsApp. Tá aqui também um vídeo explicando bastante sobre isso, que você pode clicar no link na descrição, tá? Ele fala bastante de como você usa o robô, o que o robô faz. Ele divulga no WhatsApp, divulga no Instagram. É um robô eficiente, que gera muitos resultados pra você. Nós temos diversos outros módulos, vou voltar aqui no menu pra mostrar, ó. Olha que interessante aqui, módulo 3, transformando os robôs em lucro, né? Como que você pode fazer pra transformar esse robô em faturamento de forma correta. Aqui, como que você vende todos os seus rios com canais de YouTube. Fechando parceria com revendedores, a gente te ensina. O módulo 6, te entrega uma estratégia pronta pra você faturar 5 mil reais por mês. No módulo 7, eu te ensino alguns métodos de você turbinar os seus lucros, ganhando até 200 reais por dia. Você pode, inclusive, vender, revender os robôs, algumas ferramentas nossas. É bem legal, um treinamento bem completo. E eu deixei liberado o treinamento versão 1.0, a versão anterior, que tem muito conteúdo rico aqui. Te ensina a criar imagens prontas, né? Você vai ter essa opção também do módulo aqui, de você criar imagens no Canva, criar imagens profissionais, os banners das suas rifas, criar todas as imagens, a logo, a imagem da rifa em si, imagens de divulgação pra Instagram, Facebook, WhatsApp, criar vídeos também curtos dentro do Canva, mini sites, tem muita informação aqui, ó. Aqui, inclusive, a gente te ensina isso. Então, assim, nosso treinamento, ele te ensina tudo. Todos os nossos clientes que seguem o treinamento, que executam, de fato, o que o treinamento te ensina, o sucesso, é certo. Aqui, por exemplo, no módulo 4, né, que te ensina a fechar algumas parcerias, te entregamos uma tabela que você vai baixar pra fazer ali o preenchimento desses canais do YouTube que você fechar. Então, assim, é realmente um treinamento completo com tudo que você precisa. Então, cara, quer montar o seu negócio de rifas online? Você precisa entender que existe uma estratégia pra isso. e é importante você ser guiado por algum treinamento. Nós temos resultados. Eu tenho aqui exemplos de rifas que você vai ver aqui na descrição do vídeo, links de outros vídeos. Tenho o link da rifa que eu faturei 28 mil reais com uma camisa de futebol. Eu gravei todo o processo, mostrei os recebimentos. Está tudo aqui. Então, quer saber como montar a sua estrutura de rifas online? É só acessar o nosso site rifano.net. Nós te entregamos tudo pronto. Entregamos a solução completa pra você ter resultados. Não é só ter um site. Existe uma estrutura por trás que é muito importante pra isso. Então, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Esperamos você nos próximos vídeos. Assista mais vídeos aqui no canal que tem muito conteúdo rico que você pode ir assistindo e aprendendo ao longo do processo. E no nosso site tem um canal, o contato de WhatsApp, que você pode falar diretamente com a nossa equipe aqui e sanar todas as suas dúvidas, ok? Um abraço e até o próximo.